Olá, meu nome é Lenira Costa, moro em São Paulo, capital. O que vou relatar aconteceu há muito tempo atrás, em 1982, em uma fazenda no município de Andaraí, no interior da Bahia, e com certeza foi a experiência mais aterrorizante que eu tive até hoje em minha vida. Minha mãe biológica faleceu no parto de minha irmã Lúcia, e quando isso aconteceu, eu tinha apenas dois anos de idade, e algum tempo depois, meu pai casou-se novamente com a minha mãe de criação, e quero ressaltar que considero Zilda minha mãe de verdade. Ela não foi madrasta, pelo contrário, foi a minha mãe do coração, pois criou eu e minha irmã, como se fossem suas figas biológicas. Carinho e amor, ela nunca deixou faltar. A nossa casa ficava em uma fazenda chamada São José, de um senhor chamado Tarcísio. A propriedade era muito grande. A área toda media mais de 5 mil tarefas de terra. Uma parte era mata, e outra parte era pasto para a criação do gado. Eu me lembro que existiam algumas casas na fazenda, onde os trabalhadores moravam. Algumas dessas casas ficavam próximo à sede da fazenda, enquanto outras ficavam mais distantes. E esse era o nosso caso. A nossa casa ficava quase dentro da mata, a mais de um quilômetro de distância da sede. O tempo foi passando, e minha mãe Zilda teve mais 4 filhos, João, Roberta, Maria e Júlio. Mas quando eu tinha 15 anos, aconteceu uma tragédia com meu pai. Ele estava no campo trabalhando, quando foi picado por uma cascavel, e nem deu tempo de chegar na cidade. Morreu ali mesmo na fazenda. Seu Tarcígio não deixou a gente desamparado. Ele pagou uma mesada para minha mãe, e depois conseguiu uma pensão para ela. Ele considerava muito meu pai, e falou que enquanto a gente quisesse, poderia morar na fazenda. Pois de fome, ninguém morreria. E também perguntou se minha mãe não queria morar em outra casa, mais perto da sede. Minha mãe disse que não. Assim, a gente continuou morando na mesma casa. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita coragem, e nunca foi preguiçosa. Mesmo recebendo a pensão do meu pai, ela trabalhava na lida do campo, para sustentar nossa casa. Enquanto eu ficava olhando meus irmãos no período da tarde. Dois anos depois da morte de meu pai, minha mãe terminou o gruto. Ela precisava refazer sua vida, pois ainda era uma mulher jovem e bonita. E por isso, às vezes, ela saía com as amigas para as rezas e festejos que aconteciam na região. No mês de setembro daquele ano, ela me pediu para eu ficar em casa, cuidando dos meus irmãos mais novos. Enquanto ela iria em uma reza na casa de Dona Zumira, que era sua amiga e madrinha do meu irmão João. Como eu já tinha quase dezoito anos, e já era acostumado a cuidar deles, não teve empecilho algum. Eu fiquei em casa, enquanto ela foi se divertir. Por volta das seis da tarde, ela pegou nosso cavalo e saiu para a reza, e falou que só voltaria depois de meia-noite. Meus irmãos mais novos ficaram brincando no terreiro, em frente à casa, de esconde-esconde, enquanto eu e Lúcia ficamos na rede, ouvindo o rádio, escutando músicas. Por volta de oito horas da noite, coloquei os meus irmãos para dentro de casa, para eles poderem comerem. Fiz uma farofa de ovo e um pouco de café. Eles entraram e sentaram todos no chão, sobre uma esteira feita de palha de liguri, e comeram sossegados. Enquanto eles comiam, eu ouvi galopes de cavalos e em seguida passos, vozes e latidos se aproximando. Quando olhei pela janela da sala, avistei Nozinho e Paulo, os filhos do seu Tarcísio, que iam para a mata caçar, e como a mata ficava no fundo de nossa casa, eles vinham a cavalo e deixavam amarrados aqui perto de casa. Eles me cumprimentaram e perguntaram por minha mãe. Falei que ela tinha ido para a reza da casa de Dona Zulmeira. Eles ficaram um pouco proseando comigo e minha irmã Lúcia. Tomaram um pouco de café e em seguida saíram para a caçada. Depois do café, meus irmãos adormeceram. Levei Eros para o quarto e fui tomar banho e em seguida deitei para dormir. Eu já estava quase dormindo, então comecei a ouvir um chorinho baixo, que foi aumentando. Era minha irmã Maria, que estava com dor de barriga. Eu levantei e chamei o João para ir comigo até o quintal, pegar umas folhas para fazer um chá. E quando estávamos do lado de fora, pegando as folhas de boldo, ouvimos um uivo vindo da mata. Quando escutamos o uivo, nossas pernas tremeram. E voltamos para dentro de casa correndo e tratamos de fechar bem as portas de janelas. Com o barulho dos uivos, Lúcia, Roberta e Júlio também acordaram e correram para a cozinha. E estávamos tentando descobrir que bicho seria aquele. Coloquei água para ferver e depois que ela ferveu, eu fiz o chá. Minha irmã tomou e pouco tempo depois fez um arroto e não sentiu mais dor na barriga. Provavelmente a dor era causada por acúmago de gases. Depois de uns dez minutos que Maria tomou o chá, a gente voltou para os quartos e fomos deitar novamente. Minutos depois, começamos a escutar um barulho que lembrava a pisada de um cavalo ou boi. Não dei importância, pois na fazenda tinha muitos animais de grande porte. Mas depois de escutar os barulhos, começamos a sentir um cheiro de coisa podre. Lembrava muito o fedor de Rabuji e nossa cadelinha chamada Piaba começou a rosnar e latir no quintal de casa. Mas a gente percebia que era um ganido de medo. Eu pedi que Lúcia ficasse no quarto com meus irmãos. E chamei o João e fui até a dispensa, que fica na cozinha a pegar um facão e uma espingarda velha da época que meu pai ainda estava vivo. A nossa casa era de adobe com telhado quatro águas. Mas a cozinha foi construída depois da morte de meu pai. Ela foi feita de taipá. E havia alguns buracos na parede por onde era possível ver o lado de fora da casa. Quando cheguei na cozinha, olhei pelos buracos da parede e estava lá no quintal da minha casa, um monstro. Parecia ser um cachorro, mas era do tamanho dos bezerros da fazenda. Ele estava farejando e começou a olhar na direção da cozinha. Eu fiquei paralisada de medo. Não tive reação alguma. Não consegui gritar ou correr. Só fiquei parada e tremendo. Então, aquela coisa ficou em pé e deu um uivo muito alto. Após o uivo, eu retomei as forças. Corri na dispensa, peguei a espingarda e João pegou um facão. E corremos para o quarto de minha mãe, que era o único que tinha porta. Nos outros dois, tinha apenas uma cortina. Trancamos a porta do quarto e colocamos a cama para escorá-la, no intuito de nos proteger caso aquela coisa entrasse na nossa casa. A besta começou a rodear a casa e se jogar contra as portas. Cada vez que ele tentava arrombar alguma porta ou janela, a casa tremia toda. Eu sabia que aquelas portas velhas não aguentariam as pancadas. E em questão de poucos minutos, ouvimos o barulho da porta do fundo se quebrando e a besta estava dentro de nossa casa. Eu já sentia o gosto da morte, pois duas moças e quatro crianças não poderiam fazer nada contra o monstro daquele. Ele começou a quebrar os poucos móveis que a gente possuía. Destruiu tudo. Parecia ser uma criatura inteligente e bem maligna. Meu irmão João, que na época tinha treze anos, subiu na cominheira da casa e ficou em cima de uma tesoura que sustentava o tergado. Como estava tudo escuro, a besta não viu meu irmão. Ele apontou a espingarda e atirou. O tiro acertou em cheio, mas com impacto meu irmão caiu lá de cima. A sorte foi que ele caiu sobre a cama e o colchão amorteceu a queda. O tiro feriu a besta, mas não o suficiente para matar. Pelo contrário, só deixou aquela coisa mais furiosa. E agora, ele sabia que a gente estava escondido dentro do quarto. A Lúcia, então, abriu a janela e a gente saiu por ela devagar, tentando não fazer barulho. E corrimos em direção a um pé de um buco que ficava a poucos metros distante da nossa casa. Não demorou muito. A besta arrebentou a porta do quarto e percebeu que a gente tinha fugido. Ficamos em silêncio e, graças a Deus, até o meu irmão Júlio, que era pequeno, segurou o choro. Mas a besta não desistiu. E lá do pé de um buco, vimos ela farejando e, em seguida, veio caminhando, como se fosse um homem em nossa direção. Eu consegui ver como aquilo era horroroso. Tinha uma boca bem grande, com os olhos vermelhos, que pareciam ser de fogo. Os pelos eram raros e negros. E fedia muito. A única coisa que meus irmãos poderiam fazer era orar e foi isso que a gente fez. Rezamos um pai nosso e ficamos lá em cima tremendo de medo, enquanto a besta bufava, rosnava, tentando nos atacar. Mas, com certeza, Deus ouviu nossa oração, pois ouvimos um tiro e, logo depois, a besta caiu no chão. Em seguida, aconteceu outro disparo e os cachorros da fazenda começaram a atacar a fera, que, a essa altura, já estava bem ferida. Quando olhei no terreiro da nossa casa, eu vi Nozinho e Paulo e gritei avisando que a gente estava ali. A besta se levantou e saiu correndo mata dentro. E os cachorros de caça deles saíram na perseguição. Mas, pouco tempo depois, voltaram para a frente de nossa casa. Descemos da árvore e fomos todos para a sede da fazenda. Paulo foi avisar nossa mãe do ocorrido. E, quando ela chegou na sede, ficou chorando, se culpando pelo que aconteceu. Mas, é claro que ela não teve culpa nenhuma. Seu Tarcísio quis saber direito como tudo aconteceu. Então, Nozinho falou. Eu e Paulo saímos para uma caçada. A gente foi calvulgando até a casa de Dona Zilda. Em umas oito horas, a gente chegou e deixou os cavalos lá, como de costume. Perguntei por Dona Zilda e Lenira falou que ela não estava lá. A gente tomou um gole de café que Lenira nos ofereceu e nem esquentou a cadeira, saímos logo para a caçada. Entramos na mata. E, quando a gente estava em cima da espera, os cachorros deram alguma coisa. Os ratidos estavam bem longe. A gente escutou os ruivos e depois os matos quebrando. Parecia que algum cavalo estava lá dentro da mata. Bradei, chamando os cachorros e passou correndo na vereda um bicho que eu nunca tinha visto na vida. Era um negócio feio. Parecia um bezerro com cara de cachorros. Os cachorros chegaram em seguida. A gente desceu e começamos a andar pela vereda. Quando a gente chegou perto da casa de Dona Zilda, o bicho estava embaixo do pé de um bu, querendo pegar alguma coisa em cima da árvore. Então escutei choro e desconfiei que Lenira e os irmãos estavam lá se escondendo. Eu apontei a espingarda e mandei bala. E Paulo fez a mesma coisa. Depois dos tiros, ele soltou um ruivo e saiu um disparado para a mata. Depois disso foi que a gente pegou Lenira e os irmãos e trouxemos aqui para casa. Depois do relato que Nozin fez, seu Tarcísio disse que o bicho que a gente viu era um lobisomem. E esses bichos são traiçoeiros e vingativos. Dona Luísa, a mulher de seu Tarcísio, preparou um quarto e alojou todos lá de casa. E a gente dormiu por lá naquela noite. No dia seguinte, quando acordei, eu vi uma movimentação estranha na casa. Minha mãe já tinha levantado. Estava ajudando na lida fazendo um café. E na varanda de casa tinha vários homens conversando. E percebia que eles estavam armados. Aquilo foi a primeira e a única vez que o lobisomem apareceu na fazenda. Mesmo assim, daquele dia em diante, seu Tarcísio não deixou a gente voltar mais para a nossa casa. E a gente ficou morando em uma casa perto da sede da fazenda. Quando eu fiz 20 anos, vim para São Paulo trabalhar. Até hoje, quando eu comento sobre esse assunto, minha mãe desconversa. Porém, eu desconfio que naquela noite, seu Tarcísio reuniu aqueles homens e foram atrás do lobisomem. E deram cabo da vida dele na mata. Como naquela época não tinha muita informação, eu não fiquei sabendo de ninguém ali por perto que morreu ou desapareceu. Espero que um dia minha mãe possa me contar o que realmente aconteceu. Mas pelo que eu conheço dela, vai ser difícil.